Em Gênesis capítulo 11, lemos que a humanidade tentou construir uma torre em Babel e tornar-se semelhante a Deus. Por causa disso, foi espalhada pelo mundo em diferentes línguas. No capítulo também lemos a genealogia desde Sem até Abrão. Abrão era casado com Sarai e ainda não tinham filhos. Com que finalidade essas pessoas queriam construir a torre de Babel? Amigos, a torre parecia ser uma afronta ao próprio Deus. Eles desejavam construir uma torre cujo topo tocasse os céus e isso significa um desafio a Deus ou pelo menos uma rivalidade com Ele. Ao que parece, essas pessoas desejavam ser como o Altíssimo. O problema é que essas pessoas queriam aproximar-se de Deus ou ter o seu poder, mas não desejavam a santidade do Senhor. Além disso, as pessoas desejavam fazer alguma coisa para que se falasse delas, para ter seu nome gravado na história. Assim, essa torre seria um monumento do seu orgulho, da sua ambição e da sua tolice. Finalmente, a torre tinha o propósito de impedir a dispersão das pessoas. Deus ordenara que eles se dispersassem? Não, disseram eles, não, não queremos nos dispersar. Nós queremos viver juntos e nós queremos morrer juntos. Sabe o que acontece, amigos? Eles estavam medindo forças com Deus, o Senhor de tudo, o Rei dos Reis. Eles estavam enfrentando as ordens de Deus. Amigos, as pessoas de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Queriam substituir os estatutos divinos, que são justos, santos e bons, por leis que favorecessem aos desejos de seu coração egoísta e cruel. Amigos e irmãos, ao longo da história, Deus nunca foi contra a criatividade do ser humano? Claro que não. Mas a soberba do ser humano sempre foi sua pedra de tropeço para si mesmo. E sabe de uma coisa? Há edificadores de torre em nosso tempo. Os incrédulos constroem as suas teorias pelas supostas deduções da ciência e, dessa forma, rejeitam a palavra revelada de Deus. Pretendem dar sentença contra o governo moral de Deus, desprezam sua lei e se orgulham da sua suficiência, da suficiência da razão humana. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se no memorial de sua loucura. Assim será com aqueles que orgulhosamente queiram desobedecer a Deus. Você ora comigo, querido Deus? Ajude-nos neste dia a sermos humildes diante do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.